Compareceu ao terceiro distrito policial da Vermelha, a dona Maria de Lourdes Lima da Silva. Ela tem 60 anos. A história é a seguinte. Os bandidos, as quadrilhas, continuam agindo. Continuam fazendo vítimas os aposentados. Ela foi sacar o dinheiro do esposo. O esposo tem problema de saúde e ela, como sempre, fica se movimentando, foi quem foi no banco. Só que chegando lá, na primeira vez ela sacou uma parte. Da segunda vez, ela recebeu um cartão, alguém lá ajudou, ajudou entre aspas, usou de má fé e aí passou um outro cartão para essa senhora. Aí a senhora já está com o cartão de outra pessoa, o do seu marido foi levado, a senhora não tem mais a senha e complicou tudo. A senhora eu tenho na minha mão, está aqui. Eu não sei como foi que ele sacou, mas a senhora eu tenho aqui. Está bem que é a senhora. A senhora sacou e quando chegou em casa, depois foi que viu que estava com o cartão de outra pessoa já. No dia 2 de setembro, eu fui sacar o dinheiro dele lá no banco do liceu. Só lá que a moça percebeu, cadastrado letra aqui, ó, X, Z, não acusou. Não acusou. Aí disse, olha minha filha, o cartão não é do seu tom, ela está aqui, na Maria das Douras. Aí eu percebi, meu Deus, eu fui lá no banco do, do, da Barão. E tinha uma pessoa na fila tirando dinheiro de todo mundo. Bonitão, gravatada. Mas chegou a dizer que trabalhavam no banco para a senhora? Não, chegou a dizer só tirando o dinheiro do povo. Eu pechei, entrei na fila normalmente. Quando chegou na minha vez, eu recebi o cartão do meu marido. Aí, comecei a ter um costume, droguei, não andava nem a boca, botei na boca do meu menino. Só dia 2 de aguarda setembro, que não percebi lá no banco do liceu, que o cartão não era dele. Era esse cartão aí. Ah, mas a senhora chegou a entregar o cartão do seu marido para essa pessoa que estava na fila. Foi, para tirar 120 reais. Quando chegou em casa, depois foi observar, foi dar fé que isso aqui já é cartão de outra pessoa. Ou seja, ele ficou com o cartão, a senhora repassou a senha para ele também, e aí ele passou outro cartão para a senhora. Lá no banco do liceu que nós percebemos, foi até a moça do banco que percebeu. Ele disse, olha, esse cartão não é do seu marido, é de outra pessoa. Estou no dia 2, fez um mês. Não, um mês foi que fizemos lá, foi 2 de setembro, fez um mês. E a senhora acredita que não foi só a senhora nesse dia, não, que ele sacou o dinheiro lá, não? Não, porque lá meu filho estava na fila, olha, eu entrei na fila, tinha 10, 15 pessoas na fila. Eu fico que é minha, todo o tempo, olha, na fila. Chegou a minha vez, eu dei o cartão, que é meu costume, o senhor andava a me ajudar. Eu inocente, sem dever, não sabia de nada, né? Ele sacou os 120 mil, me deu o cartão, só que assim eu estava com ele na mão, né? Aí enrolei o dinheiro, eu tenho na boca do meu menino. Aí nós fomos para o Carvalho do lado, fizemos as compras. Aí quando eu cheguei em casa, eu tirei 10 reais, paguei o taco, fiquei com 110. E aí só no dia 2 de setembro que nós fomos perceber, lá no banco do liceu que o cartão. E aí quando chegaram no banco lá para reclamar ou para comunicar, disse, não, a senhora está com o cartão, não é do seu marido, mas não é de outra pessoa. Foi aí, nós fiz reclamação lá na hora, eu entrei lá dentro, aí os cachos, as pessoas lá do banco cancelou tudo. Estou sem dinheiro, sem nada, está tudo cancelado, eu não sei nem de quanto foi. Olha, mais uma vítima dos golpistas, hein? Essa é a senhora, a esposa, o senhor está aqui também. Mas é uma confusão, né, rapaz? Ela, coitada, inocente, como existem pessoas. Aliás, é bom que a senhora vá com uma pessoa da família esclarecida, né? Tantas pessoas que saem do interior, pessoas que não têm maldade, aí chegam num banco, e aí o cara já está olhando, observando que a pessoa é inocente, que a pessoa realmente tem problemas, né, para fazer saque, e aí se apresenta como funcionário, coisa nenhuma, só que... Ele estava na fila, ajudando, outras pessoas, tinha de 10 a 15 pessoas, foi ligeirinho, olha. Eu não caminhei, o caminho que chegou a minha vez, ele sacou meu dinheirinho e eu vim embora. Só agora, no dia 2, fui receber lá no banco do liceu. E viu que estava com o cartão de outra pessoa. Eu nem cheguei a tirar o dinheiro. Isso aqui também já é de vítima, porque o cara lá é homem, aqui é o cartão de uma mulher. De uma mulher, pois assim, é. Aí a moça disse, olha, dona Marília, aqui essa pessoa fez um rombo sobre empréstimo. Aí eu disse, e o dia do mês de setembro? Não sei. Não sei se ele sacou também, porque eu estou sem dinheiro, sem nada. Olha aí, além de ter sacado o dinheiro, o banco já constatou que o golpista, ou os golpistas, já fizeram empréstimo em nome do seu marido, que é o senhor Antônio, né? Um monte de empréstimo. Olha aí, um monte de empréstimo aí, está sem dinheiro, está a conta cancelada. Está cancelada. Está aí tudo bloqueado e agora vai ter que pagar empréstimo que não foi feito. É mais um golpe e o caso foi comunicado aqui na terceira delegacia. Eles estão encaminhando daqui para a delegacia do idoso, que é especializada nesse tipo de golpe, nesse tipo de crime.